Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui num cenário diferente, aqui é o meu quarto, tá? Por quê? Porque hoje eu vou começar a fazer um videozinho diferente com vocês, então o videozinho vai ser um tipo de vlog. Então começa hoje na quarta-feira, não sei que dia é hoje, mas eu vou por aí direitinho a data pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, a respeito do meu curso, né, que como vocês puderam ver, eu me matriculei no curso de atriz e técnico de veterinário. E eu queria contar pra vocês um pouquinho disso, por que que eu resolvi fazer esse curso, né? Aliás, ia estar aqui comigo, vem cá, vai lá um oi. Oi, olha eu aqui. E foi sempre com a minha mão. Então, é, resolvi vir aqui falar com vocês, assim, sempre, como se fosse uma conversa mesmo entre a gente. E muita gente tá me perguntando, né, ai, e aí, Eline, você tá curtindo, né, o curso? Quando você vai começar, tal? Aí eu falei, olha, pelo que eu sei, vai começar em agosto, mas ainda não sei o dia certinho, né? Só sei que vai ser em agosto. Então, vamos esperar para vocês, né, porém, eu vim aqui pra falar uma coisa pra vocês, né, por que eu decidi fazer esse curso. Muita gente fala, ai, Eline, você vai estudar de novo, né, você já fez faculdade, você já fez tantas coisas, fez pós-graduação, ir pra uma sala de novo, né, fazer, fazer, estudar tudo de novo é complicado. Aí eu falei assim, gente, na boa, pra mim, conhecimento é sempre bom, tá? Então, assim, conhecimento é sempre importante. Você não pode achar que você aprendendo é algo ruim, né, pelo contrário. Eu acho que tudo que a gente aprende é muito válido. E eu fiz uma faculdade, uma pós-graduação totalmente diferente, gente. O que eu fiz foi uma faculdade de pedagogia. Então, hoje eu ia, seria, né, que tá trabalhando com criança, sabe? Então, assim, não tem nada a ver do que eu sigo hoje, do que eu gosto hoje. E por que não fazer, né? Então, eu falei assim, olha, sinceramente, eu não tenho problema com isso. Eu tô com 34 anos e vou voltar a estudar, né? E não vou voltar a estudar sozinha. Uma amiga minha resolveu fazer também um curso. Ela tem mais idade que eu ainda. E também vamos fazer juntas aí esse curso. Amanhã eu vou ir na faculdade pra entregar a documentação, né? Fazer a matrícula, tudo certinho. Então, amanhã eu vou fazer isso. Vou tentar filmar pra vocês algumas coisas, tá? Tentar filmar aí o que eu consigo, tá? Do curso. E espero que vocês gostem. Então, assim, gente, eu tenho um conselho pra dar pra vocês. Nunca a gente é velho pra nada, tá? E o pior é a gente se arrepender depois daquilo que a gente não fez. Porque hoje em dia, muita gente resolve estudar até, meu, muito mais velha ainda. A gente com mais de 60 anos tá fazendo faculdade. Então, assim, eu acho que quando nós temos um sonho, a gente precisa seguir eles, tá? É uma coisa, assim, que eu sempre achei. E eu concordo plenamente com isso. A vida é curta demais, gente, pra gente não fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, quando nós fazemos uma faculdade, às vezes a gente é muito novo ainda, né? Então, por esse motivo, às vezes a gente não escolhe aquilo que realmente nos agrada. Às vezes a gente vai descobrir depois de anos, né? Que realmente aquilo que a gente gosta é, tipo, uma coisa nada a ver. Que nem foi o meu caso. Eu, eu mesmo passei por duas faculdades. Então, assim, eu não passei só por pedagogia. Eu fiz quase dois anos de letras também. E eu não conseguia ir pra frente, não gostava. Eu tive amigas minhas que passaram por cinco, seis faculdades. Então, assim, é muito complicado você com 18, 19 anos escolher uma carreira, né? Você tá acabando de sair do colégio. Você não sabe ainda o que vem pela frente, né? Então, assim, só pensa naquela obrigação. Ah, eu tenho 18 anos, eu preciso escolher alguma coisa. E às vezes as pessoas acabam indo pra lugares que não é aquilo que elas realmente amavam. Que foi o meu caso. Então, hoje, claro que eu não faria uma faculdade de novo. Uma, porque atualmente, assim, na minha época já era cara. Mas hoje em dia a faculdade, se eu for fazer uma faculdade de veterinário, hoje em dia, ela tá muito cara. Então, assim, e são cinco anos, né? Então, assim, você conseguir pelo menos fazer algo que envolve aquilo que você realmente quer. Mas com menos tempo, tá bom já. Eu já fico feliz, entendeu? Então, assim, eu vou demorar um ano e meio pra acabar esse curso. Hoje em dia eu tenho uma outra cabeça. Então, assim, quando eu queria fazer veterinário da primeira vez, eu fiquei pensando, ah, eu não vou fazer veterinário. Eu não vou fazer isso, gente. Ai, sabe? Tem que ficar vendo o corpo dos cachorrinhos abertos. E isso me deixava mal, sabe? Eu falava, ai, gente, não é isso que eu quero. Mas hoje em dia eu tenho um pensamento diferente, sabe? Porque muitas vezes a gente só pensa no lado ruim. Que é, por exemplo, quando o cachorrinho chega muito mal e aí acaba tendo que ser autanaseado, né? Que muitas vezes acabou acontecendo isso quando eu trabalhava em pet. Isso realmente me deixava muito chateada, né? Essa parte de autanase, porque eu sempre fiquei muito abalada com isso, né? E é algo que me incomoda bastante ainda, sabe? Então, assim, até se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho sobre esse assunto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre autanase, o que eu acho, como funciona, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Será que eu faço? Será que não? Então, assim, se vocês quiserem, já escrevam aí nos recadinhos falando, tá bom? Então, eu resolvi fazer. Eu espero muito que dê certo. Eu tô muito animada, sabe? É muito divertido de novo você comprar material escolar. Tipo, você fala, meu, tô comprando material escolar de novo. Como assim, sabe? Eu com 34 anos comprando material escolar de novo, né? Comprei um fichário, mochila, caneta, você fala, hã? Hã? Como assim, né? É muito esquisito, mas ao mesmo tempo é algo muito gostoso, sabe? Tipo, você se realizar novamente. Então, eu acho que vale muito a pena, tá, gente? Eu, hoje em dia, tenho uma outra cabeça. Não penso só nessa parte, ai, meu Deus, eu vou ver cachorros mortos. Não, eu penso em outro lado. Eu falo, peraí, se eu aprender, eu posso ajudar muitos outros animais a não acontecer de morrer. Ou posso salvar muitos outros animais. Então, assim, hoje em dia, é diferente o meu pensamento, sabe? Eu não penso mais igual uma garota de 18 anos. Hoje eu tenho 35, sou casada, tenho outros tipos de responsabilidade, né? Então, eu tô bem animada, eu tô muito feliz. Então, eu vim aqui hoje só pra falar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer amanhã. Então, amanhã vai ter duas coisas interessantes, tá, nesse vlog. Além de eu estar falando aqui com vocês o porquê que eu voltei a estudar, eu também amanhã de manhã eu vou levar a minha coisinha ali, ó, pra tomar vacina. Então, eu vou filmar como que dá trabalho da vacina na Ariel, gente. Vocês não têm uma noção. Assim, ela fica até quietinha quando você põe em cima da mesa. Mas, ela avança a veterinária dela e parece que a veterinária dela só fez mal pra ela a vida inteira. Então, assim, ela é terrível. Então, amanhã eu vou mostrar essa parte pra vocês, tá? E aí, mais à tarde, eu vou pra faculdade pra fazer a minha matrícula e espero que vocês gostem. Eu vou ver o que eu consigo filmar ali na faculdade, ali na hora que eu tô fazendo a entrega da documentação. E vamos ver como vai ser. E assim começar as aulas, lógico, eu vou mostrar também como vai ser o primeiro dia de aula, tá, gente? E se vocês quiserem que eu faça mais vlog, assim, diferente, algo mais eu e vocês, sabe? Tipo, eu me abrindo um pouco mais pra vocês, já escrevem aí embaixo nos comentários, tá? Fala, olha, Nini, gosto de coisas diferentes, assim. Gosto de vlogs, quero que você mostre mais o seu dia pra gente. Então, só deixar aí nos comentários, tá bom? Então, me aguardem.